O cura de contore, o cura jacorotore, o cura mori dode O cheiro é o asa, o asa tá, o cheiro é o bagumador O cheiro é o jorudorá, nunca funo, funo, modi, sem agir O cura de contore, o cura jacorotore, o cura mori dode O cura de contore, 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 o cura de contore. Antônia com o Nengari, queira a ui, fama o Nengari, noia, uã Antônia com o Nengari, queira a ui, fama o Nengari, noia, uã Antônia com o Nengari, queira a ui, fama o Nengari, noia, uã Antônia com o Nengari, queira a ui, fama o Nengari, noia, uã Aroa si pano a baui kuroka, baui kuroka, baui kuroka panau sua Bukura kababak merubea Bukura hui a ringa rokoe Bukura hui mambu kurokoe, baui kuroka panau sua Bukura hui aroa si pano a baui kuroka, baui kuroka panau sua Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música